Nós, cirurgiões dentistas, nós sempre tivemos uma preocupação demasiada com o risco de contaminação no consultório ontológico. Por quê? No nosso ambiente, nós temos o risco elevado de contaminação de doenças como hepatite B, hepatite C, pneumonia, tuberculose, HIV. Então, essas doenças ocupacionais, a transmissão no consultório ontológico é muito comum. Então, agora, com o surgimento do novo Covid-19, nossas atenções se redobraram. Por que nós, cirurgiões dentistas e auxiliares do consultório ontológico, somos os profissionais que têm a maior probabilidade de contrair o Covid-19 no ambiente ontológico? Porque nós utilizamos aquele famoso motorzinho. Aquele famoso motorzinho que faz aquele barulho, ele é um spray de ar com água. Quando esse spray de água e ar bate na cavidade bucal, isso gera um aerosol com várias partículas. Sendo assim, se o paciente estiver contaminado, o risco de nossa equipe também contrairmos essa doença é muito alto. Por isso, com o objetivo de diminuir a transmissão dessa doença, o Ministério da Saúde preconizou algumas ações e algumas medidas para diminuir essa disseminação. Dentre essas medidas que foram preconizadas, o Ministério da Saúde preconiza somente os atendimentos de urgência, ficando assim suspensos os tratamentos seletivos, que seriam aqueles tratamentos de limpeza, restaurações simples. Nossos pacientes serão atendidos somente aqueles casos de urgência e o paciente fará uma pré-triagem, nosso serviço de enfermagem. Onde nossa equipe estará abordando ao paciente se, nos últimos 14 dias, ele apresentou alguns sinais e sintomas, como febre, tosse, diarreia, dor de cabeça, perda no paladar, perda no olfato. Então, se o paciente apresentar algum desses sinais e sintomas, esse atendimento odontológico deverá ser postergado. Mesmo assim, se o paciente não apresenta nenhum sinal e sintoma, o paciente será atendido no serviço de urgência odontológico, onde as nossas enfermeiras realizarão o teste de aferir a temperatura do paciente e o nível de oxigênio no sangue. Sendo assim, esse paciente será atendido e realizar somente o procedimento de urgência, sendo que o tratamento será postergado até uma nova medida da Organização Mundial de Saúde determinar o atendimento normal. Quanto às recomendações que nós devemos orientar aos nossos pacientes em casa, a cavidade bucal é um meio onde nós temos uma grande quantidade, normalmente, de vírus, fungos, bactérias. Então, pelo fato dessa grande quantidade de micro-organismos existentes, recomendamos que os pacientes tenham uma atenção redobrada no uso de fio dental, na escovação, no bochecho de colutórios. Isso ajuda a reduzir, em grande parte, o número de micro-organismos na cavidade bucal, estabelecendo, assim, uma boa saúde bucal para o paciente. Legenda Adriana Zanotto